Salve quebrada, e aí mano, como é que vocês estão? Diz aí pra mim, hoje nós separamos pra você as rimas mais abirrãs, surdas! Essa é a nossa lista de salves aqui, já me fala se tava da hora o vídeo e já vê se eu comentarei de novo, né mano? Comenta duas vezes aí, quem gostar de comentar duas vezes, sei lá eu, e é o seguinte mano, você pode comentar quantas vezes você quiser, a gente nunca vai ter birra E eu não vou fazer nenhum júdico, mas eu vou mandar o salve direto aqui pro Madara Uchiha O inimigo da raposa, ele é bem sério e não gosta de tirar muito sarro, por isso que o salve depois do Madara é pro Isaías Barros Pô, tamo junto mano, desce o like que aqui é vídeo todo dia e se você for procurar pra assistir tem uma fileira Depois do salve do Isaías, o salve é do Matheus Pereira, então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada Quem te fala é TH do rimas elaborada, satisfação, até o próximo vídeo, é nóis Eu espero, você é o MC Japa, você é o MC Homem de Ferro Falo, 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 na moral, pensei cultura, na moral, suas rimas era melhor, tu fica muda, venho falando assim Teve um aqui, é nena, venho falando sua rima, não entendi nem legenda Tá ligado meu parceiro, eu mando na moral, eu faço creme na canela e tu faça creme no metal Puta, tá doido meu mano, tu é sagaz, eu vou te respeitar no dia que tu der o mortal pra trás Porra, quer falar do meu pai, esse é o agitério, vou ligar pro teu pai, caixa postal no cemitério Tá chegando na jornada, barulho é muito bom ver a porrada na tua cara Aí meu irmão pega a improvisação, tu tá ligado meu parceiro, neguinho, teu trompulão É roupa dos amigos, você tá de bodeira, me diz porque teu pai usa jaleco de madeira Que é o caixão, que bate na sensão, barulho é muito bom, tu tá ligado e eu chego junto com os irmãos Sabe por que eu não gudei assim, vou botar o algodão no nariz e irritar o point brain Errei, tô ligado meu parceiro, o estalho aqui prevaleceu, meu parceiro, eu sou agitário E o papai fabricou de estátua e acabou levando a sério No estátua, a chicha, a chicha, a chicha, a chicha, a chicha, a chicha, a chicha E o neguinho, a chicha, a chicha, a chicha, a chicha, a chicha, sabe por que, na hora, eu queixo E o teu pai morreu, e o cachorro tem o teu benço, vai tomar um biologa com a brisa A novela que totalizou o ojo e gerar a vida A chicha quebrava o mato e não anda de skate Tu quer tirar onda, mas pegou o resto do meu leite Eu chego na levada, mano, eu mando na moral Diz pra mim se meu leitinho tá desenvolvendo legal Na sacacidade, ela disse, o Roche perdeu comigo a virgindade Eu não entendi tu falava que era transante Barulho é muito sério, eu vim lá do bandeirante Vá, você não chupou aquele mamilo Meu leite te sustentou cheio de lactobacilo Um bagulador, vamo no sapatinho Você chupou o meu leite, depois vendeu o Danone Porra, eu mando ele improvisado Quando você discutiu, queria me bater os c****** Eu não entendi, na união Caralho, tu pegou mesmo, é mais meu irmão Samurai tá com a blusa do Emicida Vai viver pra c******, porque meu leite é louco, vai vir Eu tiro no cristal infinito, ai parceiro, não pode ficar esquisito Aperta a mão dos irmão, acredita em tudo, menino bonito Mas você que caiu e fez feio, você estende se andando pro Você não estende o dedo do dedo Você caiu, minha barulha, só que uma puta região Meu cristal acabo com teus bônus, sabão o dedo do meio O cheiro de anos, se perdeu Eu vou começar, acho que esse ano já deu Aí, cê sabe mano, tá ligado Agora vem fazer cristalipão Esse é improvisado O que eu posso fazer na parada Eu perdi o fundo da sua mãe, agora puta salvada Aí Por isso que a rima tá tão falhada Sem disciplina, minha mãe parceiro sagrada Sua ideia aqui é toda Respeita a minha coroa que ela já tá morta Caraca da tarde ou se bato meio dia Nove horas da manhã já tá procurando uma petiçaria Aí é foda, vou gravar no acerto A curridade, meu parceiro Eu vou ouvir, talvez eu fia Tá tranquilo é desse jeito Aqui eu vou falar Porque nós é pretão Representa os quilombo O povo faz mais sucesso do que eu Mas eu sou Richard e sou eu, faço gol E faço a dança do pombo Certo, fruta? Eu faço a sua flaca Você é um babaca Você não se destaca Falou de Sean Kingston Vão andando na moral Oh wait, you're a beautiful girl Mas não vale um real É que saudade disso É uma saudade disso, eu sei Oh, 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 oh Você tá ligado, meu parceiro, eu vou mandando, tô improvisado desse jeito Agora eu vou mandando, tá fudido Até o Bob, que é seu aliado, explodou que você tá com saudade de ser pôrbido Será que eu vou fazer uma galera assim, e hoje é poucas ideias É desse jeito, eu vou mandando, não é dieta, são gales, vá aqui pra plateia Certo, meu parça, então, minha rima já tá até com nitro Um salve pra pomarona, primeiro extrato de tomate que eu vejo que tem uns cinquenta litros Sabe com a fita, um salve bacana, eu aboço, meu salve bacana Como é que não foi flecha agora te matando, tanta mina bonita você querendo botar o peru no mano Oh, 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 oh Não é, é a mina bonita, eu falo pra ti, antes de botar o peru, tenho que pedir Tá vendo, essa é a diferença Calma, calma, pera, 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 eu fiz um verso aqui não Mano, sem maldade, vocês é freguês Que plateia é essa mano, ela só grita pra vocês Mano, aqui cê é estagiário Sério, cê viu o pai em mar ou pra sair do armário Oh, 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 oh Peço que eu sigo me inovando Não presta na batalha, o carnaval já tá chegando Oh, 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 oh Tá achando que é único? Expedício de verba, tu só me ganha se a batalha for mais roubada que dinheiro público Lotpá, sabe que bagulho é essencial Se não existisse roubo, você não chegaria no nacional Mas o ô Oh, 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 oh Olha, é uma parada que eu não tenho que falar Mas nacional é merecementar É uma coisa que eu não vou te grudar Tudo bem, tudo bem, tudo bem, mano Cê tá ligado agora que eu chego te matando Tá ligado, mano, eu cheguei justamente ganhando Você aqui tá panguando Porque tu não é do meu estado Eu te mato porque tu é freguês Tu fala do que eu já fiz E eu fiz o que tu nunca fez Eu vou ter meu tempo Porque eu marco no que ver Minha mãe desde menos nenhum falou Filho, caminhe com suas pernas Até porque você sabe, mano Isso não é arrependimento Não é o que eu nunca fiz, meu amigo É porque não chegou o meu tempo Meu tempo, não menospreza Tu nunca chegou porque não é esse Tem Dudu, Roberto e César Se tu tem, eu chego aqui na função Você sabe, né, meu mano Rima que eu compreendo Yuri, o seu Play 2 Não vale o meu Nintendo Você vai ser amassado Sinceramente, pra mim tá revolvado Você sabe, né, meu mano Na rima que esse carro pode botar Juliette ou Copa do Salvador Vem pra cima, cara Você chamou de Salvador É de Nintendo, cala a boca, é infeliz Japão é o meu país O teu Nintendo é o que fiz Vai ser uma partida Se ninguém é longe Tá vendo, meu parceiro Tá vendo, meu parceiro Tá vendo, meu parceiro Isso é minha disciplina Eu sou a Hollywood mesmo A rima tá tranquila Apenas que o seu Nintendo Não vale minha Priscila Vem geral, vem geral, vem geral Vem, vem, vem Uma boa que eu faço Cê sabe, cê não é sujeito Até porque Proerj é o nosso programa Eu fico japonês Só que eu sou de outro jeito Outro do rap é assim mesmo Que vem aqui e revela Que tem pau pequeno As ideias desse cara Cê sabe, né, mano Por isso que eu vou rimar Não sabe que eu tô no proceder Cê veio falar que eu que tenho Pau pequeno Esqueçam que o japonês da batalha é você Tá complicado Porque o bagulho vai apertar pro seu lado Vou tripar essa stripper que se prostitui por views Parece até a Marilyn Monroe de Chernobyl Você tá fodida Sem maldade Eu vou acabar com a sua vida Antigamente a mulher era submissa Não tinha direito de voto naquele império machista Passou séculos pra conseguir essa conquista Por se enfiar no cu a luta da sufragista É porque eu faço rap por amor Se eu não representar as mulheres Eu não contraria com macho ou presor Sabe o que é isso? Esse é, pois é Você bate na sua própria mulher Não fala que é mentira Ela termina e fala na internet É sempre assim O mesmo papo Por isso que pra mim Você é um frango assado Você fala que eu vou experimentar Porque o rap é nóis Que é respeito comigo Primeiro abaixa sua voz Você xinga várias mulheres Você xinga várias mina Eu vou te explicar Como que faz uma rima Aê Aqui no compromisso Você não é mulher Não é só uma busqueta Que te torna isso Aê Você vai ficar explicado Porque o bagulho complica Aqui pro seu lado Aê Essa mina quer like Ela foi no barzinho E se embriagou de doses de hype Aê 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 É porque questão de rap Eu dou trabalho Se ser puta é balançar a bunda Me chame de puta pra caralho Aê 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 Não faz o pé com o facão Não se esqueça Eu falo com o pé com a gilete Com o facão Eu vou cortar sua cabeça É um arco no ventre Você se perdeu Você não é jefita Aqui perto Ou é também que a criança Filho meu Nos precedentes nada Você tá batalhando comigo, você não tem juízo Tio Horace, não coloca ninguém mal no beat, dá mais prejuízo É uma rotação, agora você vai embora Você tá ligado, mano, que você tá de má hora Aê, melhora! Na moral, você é bem doente Fico pensando qual foi, tá pensando que é inteligente Meu mano, não fica fonte, você não tem vergonha De perder duas vezes na mesma noite Ah, vontade, brincadeira Chego intimado hoje, venda dessa feira Fico olhando aquilo pra ceder dessa feira linda Tu venda lá pra cá em cima de mocinha Aê, melhora! Na moral, sem preconceito Né, já fico que se foda, apoiou do mesmo jeito Despedício de verba, tu só me ganha se a batalha for uma roubada Que dinheiro público Mas pá, sabe que bagulho é essencial Se não existisse roubo, você não chegaria no nacional Aê, melhora! Olha, é uma parada que eu não tenho o que falar O nacional é merecimento É uma coisa que eu não vou te julgar Tudo bem, tudo bem, tudo bem, mano Você tá ligado agora que eu chego te matando Tá ligado, mano, eu cheguei justamente ganhando Você aqui tá panguando Porque tu não é do meu estado Eu te mato porque tu é freguês Tu fala do que eu já fiz e eu fiz o que tu nunca fez Ooooooooooooooooooo Eu vou ter meu tempo porque o Marcuno que berra Minha mãe desde minha nozinha falou Filho, caminhe com suas pernas Até porque você sabe, mano, isso não é arrependimento Não é o que eu nunca fiz, meu amigo É porque não chegou ao meu tempo Meu filho, não menospreza Tu nunca chegou porque não é esse Tem Dudu, Noventa e César Ooooooooooooooo Ooooooooooo Ooooooooooo Eu tenho meu som Por isso que eu tenho o dom E você sabe Que você é bonitinho, marrompão Ooooooooooooooo Ah meu Deus do céu Essa mina aqui tá me tirando Sem maldade eu sou verdadeiro Atena, tomar cuidado Comprar pra Ságio e pôr RJ Porque eu tô solteiro E você sabe que minha pele é muito quente? Sabe que eu tô fazendo rima Postando que o freestyle aqui é disciplina Realmente você é muito bonitinho Eu vou ter que falar Santa Melanina Você é um alto, irmão Eu decreto aqui seu final Que Deus abençoe o rolê Você pode vir ou repetir uma pessoa Olhando um abenço a você Você tá ligado? Não come bife de alcatra Sua rima é do Paraguai E seu cordão é de lado Imitou a rima do Orochi Só que é um neumônio A água de salsicha vai ferver o que é o neurônio E me dá um velho E ovo dele tá pagado E essa parada Que aqui é papo reto Enquanto eu faço tudo você continua sendo excreto Eu perdi pro César Mas tive que chegar lá E lá do Rio Ah, você não conseguiu chegar E tem mais quatro E tem mais quatro Quando eu rimo na batida Eu te boto anonimado Por que que na minha frente Tá gaguejando o bolado Pensei que a batalha de beatbox tinha acabado A batalha de beatbox acabou Faz por favor Tomar no c... Na moral Você também perdeu O que é falar de nacional A batalha de beatbox Olha um lesado Parecendo um retardado Eu pareço retardado Sua menina E você parece o que? Pregando a bíblia E cheirando cocaína Ei meu mano É o seguinte Batalha de rima é um negócio Que você não pode levar pro pessoal Mas tem rima as vezes tão pesada Que fica até O MC fica até chateado Eu mesmo nunca fiquei assim Chateado com rima Só com o resultado de batalha Mas as vezes acontece E hoje a gente separou um conteúdo Pra você da rima tão pesada Que deixa o oponente até triste Chora véi Mas é o seguinte Se você quer receber um salve Deixa o seu nome aqui embaixo A gente pode mandar um salve pra você Certo? E nos próximos vídeos aí Fica atento Porque sai vídeo todo dia E desce o like aqui Pra ajudar a gente na meta de um milhão Pode ser? Muito obrigada Eu conto com você E bora